E aí, essa! Vamos, cara! Ô, Luiz! Luiz! Quanto que foi de água nesse, gente? Pelo amor de Deus, alguém responde. Quanto que foi de água nesse? A mais do que já tava marcado? Mais um aí. Foi o que o outro. Você viu o melho, não foi? Os pés e o cavadinho é pior. Não tem nada não, cara. Na sua casa tem sabão, água lá, você lava lá. Tá bom! Tomei o pé. Toma! Mais uma! Tá bom! Ó, postei no cedo. Você já achou que tinha acabado? Dá um pouco! Uma Christians rapazinha de cá. Um tempo que vai tre yan, pouco essa. Apenas o que faz a pesada é que... E o Zé, o seu concreto aqui não está. Pessoal, isso é para que tem menos consumo de cimento, normalmente fica ruim mesmo, é consumido baixinho. Dê uma batida nele para ele vencer. Põe aquela água mais bonito, mas tem que desolver. O cara nem se assusta.